Música 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 I feel governante It's for makin' up A vez do do que Esforra o que não Que descanse mais Nunca o que não O que é isso? Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Amém. 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 Of who I am I am human I am people I am human I am people Our elders say we were given our languages From the animals, from the trees Yet we cut them down Many things have been taken from our people Yet we are still here Our languages are not lost But simply resting Waiting to be reawakened We are human We are people We are human We are people We are human We are people We are human We are human We are human Obrigado.